A partir de agora, a idade mínima para fazer a cirurgia bariátrica é de 16 anos. A nova política de combate à obesidade também prevê inclusão de novos exames. O procedimento de redução do estômago continua sendo o último recurso para a perda de peso. Antes de fazer a cirurgia, o paciente deve passar por uma avaliação e ter acompanhamento médico durante dois anos.